ALÔ GALERA! 1.285, 44 minutos e 30 jogados no segundo tempo O João Filipe muito perto do Orta campeonato O Pai da Rua, o Pai da Rua, o Pai da Coração Lá vem o João Filipe, rola com a galera, passou na ponta direita Ele supera, entrou pela área, vai pintar o ponto Orta Bateu pro Zé agora, Paulinho Filipe, GOL! . . .